A gente liga, olha aqui pra não morrer, em casa é segura que vem, deixa o povo, deixa A gente liga, olha aqui pra não morrer, em casa é segura que vem, deixa o povo, deixa A gente liga, olha aqui, deixa o povo, deixa o povo, deixa o povo, deixa o povo, deixa A gente liga, olha aqui pra não morrer, deixa o povo, deixa o povo, deixa o povo, deixa o povo A gente liga, olha aqui pra não morrer, deixa o povo, deixa o povo, deixa o povo, deixa, o povo